Pronto! Cozinha! Hum, onde está a geladeira? Deve ser aquela coisa. Yeah, lá vou é. Vamos lá vamos lá. Be a man, yeah, real man, yeah Gotta see you love me like a real man Try it baby, try it baby 좀 더 기밀래 여자가 쉽게 맘을 주면 안 돼 그래야 네가 날 더 좋아하게 될걸 Heard하게 연기할래 아무렇지 않게 내가 날 좋아하는 맘 모르게 Just get, get, blow It's like, get Uma boraxinha, um peito de garinha, mas eu devoto tudo de um lado. Eu lembro daqui, aqui é o meu castelo. Ou melhor, é o castelo. Que frio! Ah, eu odeio o deserto. Tá pegando fogo, bicho! Uau! Luigi! Amagoriguito! Ei, Mario! Olha o que eu tenho aqui, Bowser! Ah, Mario, help! Oh, não! Oh, 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 oh! Volta aqui, seu imbecil! Ei, quem é você? Ei, quem é você? Ei, quem é você? Ei, quem é você? Não, porque não é você? Tchau! Onde é você? Você vai ficar com quando você se desen embracion cargo? Obrigado.